Minha voz é feia, como melhorar? Vamos lá pra questão do inscrito. Primeira coisa, a voz da pessoa é feia pra quem? Será que ele acha a voz dele feia? Será que essa voz tá meio que fora dos padrões que tá acostumado a ouvir? Não é uma voz da Adele cantando? Não é uma voz do Bruno Mars cantando? Então a pessoa acha a voz dela feia? E outra, eu quero ver quem aí já não se escutou no WhatsApp, mandou um áudio, ouviu o seu áudio e pensou, nossa, que voz zoada. Ou quem não cantou alguma coisa no WhatsApp e pensou a mesma coisa? Falou, meu, tipo, que horrível. Já conheço várias pessoas, vários alunos já me falaram que quando estavam cantando, sem gravar, estavam ouvindo a voz e falaram, nossa, que incrível que tá. E aí foi gravar e achou horrível. E aí eu preciso explicar pra vocês umas coisas. Primeira coisa, um gravador de celular, ele não vai captar o seu timbre 100%. Então ele meio que tira alguns harmônicos da nossa voz. Ou seja, ele tira um pouco do brilho da nossa voz. Então gravador de celular não é um gravador de voz, como você iria ouvir num estúdio, por exemplo. Não é um microfone que vai supervalorizar o seu timbre. Serve de estudo? Total, total. Vai servir pra você se ouvir, pra perceber se você tá afinado, pra perceber se você tá cantando no tempo, nas entradas certas, no ritmo da música. Ou então se você tá fazendo alguns melismas, ou alguns ornamentos da forma certa. Agora, não é parâmetro pra você ver se o seu timbre tá super bonito. Ou seja, se a sua voz tá com um aspecto bonito ou não. Porque vai tá com aquele aspecto seco. Você vai cantar e você vai perceber, pô, mas a minha voz brilha mais do que isso. Então é super diferente. Faz um teste. Canta no banheiro. Você vai ter aquela acústica gigante. Parece que você tá cantando num teatro enorme. E canta no gravador. Você vai perceber a diferença de timbre. E aí sim você vai falar, pô, mas a minha voz é mais bonita cantando no banheiro do que cantando numa gravação. Quando a gente faz uma gravação mais profissional, usando um microfone de gravação, que geralmente é um microfone condensador, quando a gente faz isso, a gente grava e esse microfone, ele capta detalhes da nossa voz. Detalhes do nosso timbre. E fora que no software de gravação, a gente consegue ainda incrementar, colocando um reverb, ou seja, vai deixar a nossa voz um pouquinho mais cheia também. Vai valorizar o nosso timbre. Não é que não é a sua voz. É como se fosse passar uma base. Sabe quando a pessoa vai fazer uma maquiagem? Ela passa uma base pra tirar aquela cara, aquela olheira. Então, esses efeitinhos na voz servem mais ou menos pra isso. O que eu quero dizer é que uma maquiagem leve numa pessoa, a pessoa continua sendo ela. Não mudou nada nela. Ela só tá com uma pele um pouquinho melhor, sei lá, ela tá com um aspecto que agrada melhor ela. E na voz é a mesma coisa. Quando a gente coloca algum efeitinho que dá mais brilho, dá mais corpo pra nossa voz, não deixa de ser a sua voz. Ela só está um pouco mais valorizada. Aí entra uma outra questão também. Às vezes a pessoa acha a voz dela feia, porque ela não tá acostumada a se ouvir. Por isso que é muito importante, eu bato na tecla pra vocês se gravarem. Mesmo que seja no celular mesmo. Não vai ser aquela super gravação, mas vocês vão ficar acostumados a ouvir. na questão de afinação, na questão de técnica vocal, dentre outras coisas, não necessariamente trabalhar o seu timbre. Mas de qualquer forma, vocês vão se acostumar a se ouvir. E aí isso não vai ser um choque, né? Quando a gente se escuta, a gente geralmente não gosta. E a gente não pode ser tão autocrítico assim. Por quê? Se você for muito autocrítico, você vai parar de cantar. Ai, nossa, ficou horrível. Nossa, não sei o quê. Nossa, não sei o quê lá. Não, a gente tem que entender que cada passo tem a sua importância. Então, assim, de repente não ficou 100%, mas você conseguiu afinar melhor. Você conseguiu chegar na nota com mais facilidade. Tudo isso você vai descartar? Tudo isso conta. E aí, agora, sendo mais direta, na dúvida em si da questão. Dá pra melhorar o timbre? Dá, com certeza. Quando a gente vai começar a trabalhar a técnica vocal, a gente consegue trabalhar algumas questões que a gente nem pensaria que existia. Então, a gente começa a trabalhar um pouco mais dos pontos de ressonância que a gente tem. Ressonância é onde o seu som vai soar mais. Ele vai amplificar. Então, a gente tem ressonância na massa do rosto, nariz, boca, testa. O som, às vezes, ele vem mais aqui pra cabeça, né? Por isso que a gente até chama de voz de cabeça quando o som tá mais agudinho e a gente sente uma vibração mais forte aqui. Então, popularmente, ficou sendo chamado dessa forma, voz de cabeça, por exemplo. Eu vou dar uma demonstração aqui de como que eu posso mudar o meu timbre de uma forma simples. Só com a ressonância. Vou pegar uma nota qualquer. Tô sem o meu teclado aqui e nem sei que nota que é. Mas vou fazer, ó. Vou começar bem suave, com poucos harmônicos e aí depois eu vou deixar minha voz mais cheia. Comecei mais suave com a voz mais leve e fui enchendo. Eu vou fazer uma simulação aqui pra mostrar como que eu uso mais espaço aqui, tá? Então, imagina que eu tô usando só isso aqui da parte de dentro da minha boca. Esse é só um exemplo do que a gente pode fazer pra gente poder explorar o nosso timbre. Eu posso tanto cantar como falar com vocês assim. Oi, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Ou Oi, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Ou eu até posso jogar um pouquinho mais profundo, mas vai ficar aquele som meio entubado, né? Oi, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Que só de falar já dá vontade de bocejar. Então, dá pra você perceber que a gente consegue manipular o nosso timbre só pela ressonância? Isso porque eu não tô falando em outros aspectos como colocar um melisma, colocar um fry, que são alguns ornamentos que a gente pode fazer na nossa voz, algumas questões de técnica que vão fazer toda a diferença. Deu pra perceber que dá sim pra gente trabalhar o nosso timbre, dá sim pra melhorar a nossa voz e não é uma coisa de outro mundo. E não precisa ter o dom pra fazer isso. Curtiu esse vídeo? Vou pedir pra você deixar um like que vai me ajudar muito e o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante pra você. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!